A maior casa de família da Europa. O Sr. Primeiro-Ministro quer fazer deste país a maior casa de alterno da Europa. É isso que quer fazer. É muito... Quanto é que ganham os trabalhadores? Eu sei que me estão a ouvir em casa. Quanto é que ganham os seus trabalhos? Que pagam estes subsídios todos que você não vai a distribuir. Esta coisa não está lá do meio para toda a gente. Está aqui. Quanto é que eles ganham? Sabe quanto é que ganham? É o décimo mais baixo da União Europeia. O décimo. Sabe quem está à nossa frente? Eu vou ler. Estónia, Lituânia, Chipre e Malta. Batam a palma. Batam a tremeira. Agora já não batem palma. Então, afinal, até países. Até países que... Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro e membros do Governo. Cumprimentos a todos os seus deputados. Queremos mais saudá-los, Sr. Primeiro-Ministro, por ter tido o tempo no meio dos seus diversos ofazeres, que eu sei que têm sido muitos, entre ver futebol e outras coisas. Sei que tens estado muito ocupado. E te queria felicita-lo por ter perdido. Eu sei, eu sei, my guest. Queria... Queria felicita-lo. Peço silêncio. Peço silêncio às senhoras e senhores deputados, para o orador poder ser ouvido. Sr. Presidente, obrigado pela consideração. Sr. Primeiro-Ministro, porque sei que tem tido muitos afazeres, europeus e outros. Eu queria começar por felicita-lo, porque no meio disto tudo ainda teve tempo de escrever o relatório da TAP e da Comissão de Inquérito à TAP. É um impacto incrível. Incrível. Isto não é para todos. Não, não, não. Sérgio, as pessoas em casa pensam, isto é para qualquer um, não é. Isto é para um Prima-Ministro que é muito trabalhador. Ainda consegue, para além de fazer o cargo de Prima-Ministro, os deputados do Partido Socialista, escrever os relatórios da TAP e trazê-los aqui ao Parlamento, transformando-se numa senhora deputada, que vai ali falar, uma senhora deputada, que vai ali transformando-se nesse porta-voz. Portanto, queria só dá-lo por isso. Agora, depois da saudação, vem a parte da negação. E a negação é em que ponto chegamos ao estado da nação. Chegamos ao estado da nação no momento mais degradado da vida pública dos últimos anos. Sr. Primeiro-Ministro, quando chega a este debate, perdeu 13 ministros no último ano. 13, 13 ministros e secretários do Estado, ministros e secretários do Estado. Não, 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 13 é o que vai ser daqui a 6 meses, mãe. 13 daqui a 6 meses, 13 mais 6 meses. No total, perdeu 13 governantes. Um deles, um deles está sentado ali atrás, para olhar para si com um ar um pouco de que aquela cadeira era melhor do que aquela onde ele está sentado agora, mas propôs um aeroporto ao país. Durante 3 horas, os líderes de todos este Parlamento discutiram esse aeroporto, mas afinal era uma treta. Não houve aeroporto nenhum. Hoje está ali sentado, é uma coisa diferente. O outro saiu ainda melhor, saiu assim, com o SMS para si, quer dizer que é erguido por corrupção e tem que sair embora. É a melhor forma de sair do Governo, de dizer, olha, sobre isto, eles estão aqui mesmo ao pé de mim, deixe-me lá uma mensagem rápida, isto está quase a sair. O outro saiu assim. Os outros, os outros, é melhor nem falarmos como é que saíram, porque têm sido com obstinação atrás de obstinação. Degradação atrás de gradação. Suspeita atrás de suspeita. Casos atrás de casos. E o senhor vem-nos aqui, o senhor Primeiro Ministro, vem-nos aqui falar da transformação energética e da luta às alterações climáticas. A luta que nós temos que travar é a este Governo, a enorme degradação do espaço público que se tem trazido nos últimos meses. Essa é a luta que nós temos que travar. É a luta da degradação do seu Governo. A defesa, senhor Primeiro Ministro. À hora a que estamos aqui, o senhor Ministro dos Negócios Estrangeiros continua sentado nesse lugar do Ministro dos Negócios Estrangeiros. Depois de obras que derraparam inexplicávelmente. Depois de sabermos que não pediu o visto do Tribunal de Contas para obras e para serviços que o exigiam e o senhor Primeiro Ministro insiste, insiste e insiste até não poder mais, enquanto a degradação do Governo vai continuando e a degradação dos seus Ministros vai continuando. O seu Governo, senhor Primeiro Ministro, está como ao Serviço Nacional de Saúde. Está absolutamente ligado à máquina, à máquina vital que ainda o sustenta. Só que há algo que o diferencia. Eu lembro-me quando veio aqui a esta Câmara e disse que prometeu para todos médicos de família e enfermeiros de família. Não vale a pena voltarmos a esse debate? Troico, diabo, hein? Isso é o que o senhor Primeiro Gosto gosta. Mas não é o que os portugueses gostam. O senhor Gustavo era ter mesmo médico de família. Mas eu vou-lhe dizer, senhor Primeiro Ministro, algo que talvez hoje não saiba tanto. Que é isto? O senhor Primeiro Ministro prometeu que íamos ter médicos de família para todos. E enfermeiros de família para todos. E hospitais para todos. E tudo para ganhar lições para todos também. O que o senhor Primeiro não disse é que já na era a questão de nem todos terem médicos de família. É que alguns iam mesmo perder o médico de família. É que alguns iam mesmo perder o hospital. É que alguns iam mesmo perder o acesso ao cuidado de saúde. E então, eu vou-lhe ler. As listas de espera subiram 11% no ano. 11%. Fala-lá disto ali em cima. Onde? Quem nos está a ver em casa agora pensou. Que trentas é que o homem teve valido? 11%. Pessoas à espera para operações. Ao coração. Tratamentos ao cancro. Coisas graves. 11%. 11%. Subiram no ano a lista de espera. Os utentes sem médico de família subiram 249% em 4 anos. Este número devia-vos envergonhar. 249%. Significa muito mais de portugueses sem médico de família. Batam palmas agora. Batam palmas agora a esta realidade. Digam-me que o diabo não veio e que estão muito contentes. Mais 249% sem médico de família. Mais 249%. Mais 249% sem médico de família. Sr. Primeiro-Ministro, se pegássemos nas notícias dos últimos dias, para não irmos mais longe, porque o PS não gosta muito de ver notícias mais longe, bastava ver a dos últimos dias. Homem morre em serba à porta do hospital. Falharam os medicamentos no Inem. As finanças só aprovaram metade dos orçamentos dos hospitais. Medina acusa os hospitais de entregarem propostas de contratação absolutamente irrealistas e vete à maior parte. Urgência de Vila Franca encerrada durante a noite. Se quer-se-me a tirar as folhas assim para o chão, está a ver? Sabe porquê? Porque é tão triste e tão grave que um governo se apresenta aqui a dizer que está tudo bem. Quando 10 milhões de portugueses sabem que está tudo mal, que deveriam ter vergonha de estar aqui no debate do Estado da Nação a dizer que está tudo bem. Depois, a velha conversa de que salvaram do diabo e salvaram da troika. Eu peço a todos, ao Sr. Primeiro-Ministro e a todos que olhem para este gráfico, muito melhor que o do deputado Eurico Brilhante Dias. Está aqui. Só que este gráfico é vermelho e se é verde... Bom, enfim. Sr. Primeiro-Ministro, está aqui um gráfico que eu acho que é importante. Porque este gráfico, Sr. Primeiro-Ministro, ao contrário do que esteve para ali a dizer, com o devido respeito, este gráfico é que é verdadeiramente importante. Sabe porquê? Diz quanto é que ganham os trabalhadores. Eu sei que me estão a ouvir em casa. Quanto é que ganham os seus trabalham? Que pagam estes subsídios todos para vocês andam para aí a distribuir. Esta coisa toda para ir para toda a gente. Está aqui. Quanto é que eles ganham? E sabe quanto é que ganham? É o décimo mais baixo da União Europeia. O décimo. Sabe o que está à nossa frente? Eu vou ler. Estónia, Lituânia, Chipre e Malta. Batam a palma. Batam a outra vez. Agora já não batem palma. Então, afinal, até países, até países que há uns anos atrás estavam debaixo da União Soviética, até países que há uns anos atrás tinham o chapéu da União Soviética, têm salários mais altos. Então e agora não vai ali à frente falar da transformação digital, das lutas climáticas, das alterações, da defesa de ideologia de género, tudo isso muito bonito. Mas quando chega ao fim do mês, a malta não tem dinheiro para pagar a gasolina, não tem dinheiro para pagar a casa, não tem dinheiro para pagar alimento. Isto é que é verdade. Este é o Estado da Nação. Este é o Estado da Nação. Este é o Estado da Nação. Este é o Estado da sua Nação. É o Estado onde nos trouxe a sermos o décimo país que pior paga da União Europeia. Este é o Estado da Nação. E o Sr. Primeiro-Ministro não podia terminar sem me referir àquilo que ele disse. Um país aberto e sem fronteiras. Um país europeu, na lógica do que melhor a Europa tem feito. Como se sabe, a semana passada, a Polícia Judiciária desmantelou mais uma rede de imigração ilegal. Não, não, não é uma rede qualquer. É uma rede que se aproveitou de uma coisa que nós aqui dissemos, durante muito tempo, que é este registro automático. É uma burla. É um engano. É transformar isto numa bandalheira. Em qualquer pessoa entra, se registra e depois anda pela Europa a dizer que tem um pré-contrato de trabalho. O Sr. Ministro da Abissão Senda sabe isso. E por isso tentou esconder-se naquele dia e fugiu das câmaras, mas não conseguiu. Lá andaram atrás dele e ele disse que isso é um problema da Justiça. E mandou para a colega da Justiça. Mas não, Sr. Primeiro-Ministro, nós somos o único, o único país da Europa que tem esta plataforma ridícula em que qualquer pessoa aqui entra, vinda do Paquistão, vinda do Bangladesh, vinda de qualquer sítio, chega aqui e diz assim, tem contrato de trabalho? Não. Tem visto? Não. Mas estou pré-registado. E vai daqui para qualquer parte do mundo. Sabe, Sr. Primeiro-Ministro, nós já éramos um país de salários baixos. Já éramos um país de salários baixos. Só que há uma grande diferença desta direita para o Partido Socialista. É que nós queríamos fazer um país, não esse país de salários baixos, mas o país que fosse a melhor casa de família da Europa. O Sr. Primeiro-Ministro quer fazer deste país a maior casa de alterne da Europa. É isso que quer fazer, Partido Socialista. É isso que quer fazer, Partido Socialista. Obrigado.